Gangstar Episódio 98 Tommy Stryker Boy, boy, bunny, 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 bunny Tô no mar Essa coisa é gostosa, mas eu não aguento mais Esse mar gelado não consigo mais ficar Que mar gelado velho eu não aguento mais Nossa, velho, bunny, esse mar tá muito frio, né? Tá, tá, tá Então eu tenho um jeito, vou esquentar ele agora De agora você se afastar Agora lá vai Agora é a prova Bem melhor, Gangstar Agora é a prova Agora é a prova